E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom? E aí, galerinha, beleza? Adrian aqui! E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro. E aí, Jesus Top, aqui é o AJ! E aí, gente, um espiral aqui pra todo mundo, né, galera? Sim, mano, faz tempo que a gente não traz o espiralzão da sorte aqui pra vocês, então vai deixando muito like na visão de todo mundo e se inscrevendo no canal de todo mundo, galera. Vai ser muito top mesmo. Todo mundo tá gravando a visão. Então, link aí na atividade e na descrição. Exatamente! Estuques, explica pra galera como que é a regra. Fala, Estuques! Galera, ó, eu fiz uma modificação, esse daqui é o 2.0, porque a gente percebeu que o senhor Pedro, o senhor Pedro, ele gosta de terminar o vídeo com 10 minutos. Ah, sim, desculpa. Vamos bater, galera. Eu tentei alugar ele o máximo. Vocês podem olhar ele pro lado, ó, lá tem o tamanho dele certinho, tá vendo? Ah, sim, sim. Gostei do tamanho, mas muito bom. É, a gente tem que abrir as look block, todas elas, até daquelas torres lá. E o primeiro a chegar lá e apertar o botãozinho e ganha. É isso aí! Então, galera, basicamente, a gente abre todas as look blocks, pode deixar nada pra trás, poço, look block paú e tudo mais. Tem que abrir tudo. Então, mano, vamos que vamos começar aqui essa meio que corrida contra o tempo. Então, partiu em três. Olha aí que o Paulo já tá tentando aqui, meu irmão. E começou, só vamos, só vamos. Dá like no vídeo. Ai, ai, já comecei morrendo. Boa. Oi, Silvio, fala pra galera votar em mim como streamer do ano, mano. Mano. Uh, verdade, hein, galera. Vai lá no canal do senhor Pedro, que tá aí na descrição do vídeo. Vai em algum vídeo dele que ele explica essa parada aí de ganhar, né, mano. É, tá na descrição do vídeo, galera, pra vocês votarem eu pra streamer do ano. Pera aí, galera. Ouvi dizer que se ele ganhar, ele vai dar uma festa. Vai ter uma festinha. Eu vou passar aqui do Stux e da Adriana pra vir pra cá. Ô, louco. Mentira. Mentirado, eu juro por Deus. Tô gravado. Se eu ganhar esse negócio, se eu ganhar esse negócio, eu não vou, eu pago, eu pago, mano. Vai ter vídeo? Vai ter vídeo da festinha? Vai ter vídeo da festinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedro, eu tava torcendo por você, mano, mas agora eu tô torcendo mais ainda, tá bom? Boa, boa. Eu pago pro Stux e da Adriana vir aqui, mano. Eu nunca sou assim, tanto na minha vida por alguém, malandro. Agora, agora... Não, agora vai estar na dúvida desse vídeo. Todo vídeo vai ter, todo vídeo vai ter. Eu pago, eu não tô brincando, eu pago, eu pago. Porque eu vou ganhar um prêmio legal e... Agora o pessoal fica se perguntando, mas por que só o Stux e o Adriana? Porque você já vai estar aqui. Por que eu vou estar aí? Como é que é? Mas esse vídeo aqui vai antes, hein, galera. Não pode falar tanto. Não, eu sei, não. É porque ele já vai estar aqui, porque ele vai ficar uma semana aqui no ano novo. É... Vocês não sabem o bait, mano. Então, vamos que vamos. Você não disse a palavra com bait, né, mano? Mano, eu adoro bait. Adoro bait. Bacon, né? Eu gosto de bacon. O bacon é bom, né, mano? Nossa, é buena. Sabia que você parece um porquinho, mano? Você não falou que eu pareço um porquinho, mano. Eu gosto da Jota que ele grita nos vídeos. Ah, mano, deixa eu gritar, velho. Deixa eu gritar, deixa eu gritar. Não, eu acho... Deixa eu gritar, deixa eu gritar. Ah, deixa eu gritar. Me solta. Ah, mano. Mano, juro. Esse aqui, eu queria dizer pra vocês que é um vídeo. Mas... Nossa, tem um crime explodindo tudo aqui. Ó, sabia que o Stuxx falou que se ele vê o Adriano na rua, mou o Adriano pular pra outra calçada? Nossa, Adriano. Fake news, fake news. É mesmo? Você tá falando isso de mim, Stuxx? Na boa. Mentira. Eu acho que é verdade. Mas se eu te visse na rua, se eu te visse na rua, eu viraria a esquerda. Ih. Nossa. Então você já pensou... Mas se o caminho dele for esse aí mesmo, e aí? É, mano, e aí? Ai, ei. Nossa. Vocês não entenderam a piada. Por isso que vocês não são estudados, mano. Que vergonha. É, por isso, mano. Não, não. O Stuxx é muito gamer, mano. Se você fazer isso... Nossa. Eu gosto do Stuxx, porque ele joga jogos. Sério, de verdade. É, não. O Stuxx, você prefere que tipo de jogo, mano? Você prefere MOBA, FPS, Lutinha... Que marido! Que isso? Que isso? Mas que isso? Que isso? Calma. O que desiracidado me derrubou. Bora, Jota. Gente, não liga, tá? Ele fala palavrão mesmo. Você não vai no canal dele. É, sei, mano. De verdade. Calma a sua boca, mano. Que me focar é gamer. Mano, vou ter que olhar desfocado agora, então. É verdade. Nossa. Cara, eu vou ter que desfocar da vida do AJ, velho. Mano, me deixa em paz, Pedro. Você só me incomoda, velho. Também acho, também acho. Eu acho isso daí muito viável, cara. Só você acha que o Pedro fala pra caramba, meu irmão? Mano, o Pedro fala muito. Eu acho que ele quer inscrito, né, mano? Ele quer inscrito. Pedro! É por isso, então... Mano, tudo que eu pudesse julgar da Crash Studios, do canal da AJ e do Stux... Nossa, que cara! Nossa! Vamos tirar o Senhor Pedro agora do vídeo. Não, não, não. É o terceiro? Quem vai pegar aqui? Quem vai? Quem vai? A minha, 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 a minha. Eu peguei. Eu peguei. O que é a parada aí que eu não entendi nada? É meu, é meu, é meu. Ó, galera, fui eu que escolhi, hein? Fui eu que escolhi primeiro. Não entendi o que você escolheu mais precisamente. Sai! Não sei. Sai! Passou! Ô, mano. Nossa, eu não deixei o game, mano. Mano, ô, eu juro pra vocês, mano. Eu acho que o Adriano tá muito velho já pra jogar jogos. Nossa, eu acho que ele nem gamer é, mano. Eu acho que você é muito menina pra dizer que gosta de mulher. Ih, não, não, não. Falando de menina, mas menina... É? Para de falar de menina, mano. A gente não gosta. Menina nem existe, mano. Ui, menina não quer dar na uninho, mano. Odeio mulher, mano. Que isso, mano? Ô, Stokes. Porque nós é o quê? Nós é gamer. Para, Stokes. Mano, não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra, de verdade. Eu não entendi. Como é que é, Jota? Será que eu não entendi, Jota? Eu não entendi por que você tá nesse Discord. Só isso. Nossa. Né? Alguém tá falando com o Discord. Começou como Discord, né? E aí agora... Eu só acho que tem que ter pra falar uma coisa nesse vídeo. Pelo menos tem que dar um beijo na boca de uma menina, pelo menos. Nossa, Jota. Vamos, vamos. Beijar na minha boca. Beijar na minha boca. Beijar na minha boca. Ah, então eu posso ficar aqui. Eu posso ficar aqui. Eu peguei uma leque poncho no Void, mano. Ai, galerinha. Peguei uma leque poncho no Void, galerinha. Ai, eu sou muito super gamer. Sabe o que eu queria falar pra você, Jota? O que é que você queria falar que eu não tô nem aí, vai? Quando você for pra entrar aqui no Discord, o Adriano não queria te pôr. E quem te aceitou foi o Stux, mano. Ele brigou por você. Verdade. Nossa, mas eu peguei tanto, mano. É mesmo, Adriano? É mesmo, Adriano? Ai, que desgraçado. Ah, é, Adriano? Você viu, né? Você viu. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Nossa, na boa, Pedrinho, James. Mas o que é isso, mano? Eu não sou mais amiguinho do Pedrinho, velho. It's everyday, bro! It's together. O cara não sabe nem falar. Beleza, beleza. É o próprio meme, né? O senhor Pedro é o próprio meme encarado. Ai, ai, eu tenho no episódio. Ai, mano, eu sou o Stux. Ô, Pedrinho, tu é o Roxo? Pedrinho, tu é o Roxo? Aham. Vai mais devagar aí, por favor? Mano, na boa. Vai devagarzinho? Não deu nem 10, tá? Mas, caralho, mano, esse aqui não é o Espiral 2.0. Para! Nossa, zoou. Mas é o 2.0, não é o 2.15 minutos. Nossa. Mano, eu tô ficando puta, hein, mano. Tô ficando puta, hein. Caraca, ô, o Adriano. Por favor, né, mano? Meu irmão, o nego tá me derrubando toda hora, cara. E o Pedro tá lá sumindo. Derruba ele aí, meu irmão. Ai, cai sozinho. Ele cai sozinho e bota a culpa nos outros ainda. Ah, ô, Adriano, por favor, né, mano? Na moral, eu posso... Toma, te pega, te pega, te pega, sua safada. Pega, sua safada. Que isso, gente? Que isso? O cara tá bravo, velho. O cara tá bravo. Opa, fiquei bravo, fiquei bravo. É uma treta interna de Bad Wars, isso? Oh, e agora... Não tem treta, mano. Ou teve treta? Ninguém aqui é tretado não, meu irmão. Fica na tua aí. Teve treta sim. Eita! Eita! Pega, te pega, sua safada. Mano, queria. Vai, vai. Na minha vida. Estuqueiro. Mano, eu queria aqui o Adriano. Olha, mano, o Adriano, velho, eu acho que ele parece muito com o Batman, velho. Nossa, mano. Eu acho, mas eu... Mano, mas assim, olha, eu acho que parece mesmo assim, ó, porque o Batman é rico, né? Tem isso. Não, mas eu acho que eu falo barato. E o Adriano, você viu a casa do Adriano, escondido? Nossa, mano, mansãozaça, velho. Mano, fala pra você, barata. Eu aprendi, eu aprendi assim, desde criança, que quando a gente não tem nada pra falar, a gente não fala nada, pra não falar merda. Entendeu? Então, Pedro, por favor. Mas por que será que o Adriano tá falando? Não, é porque o Adriano, ele tá putinho, porque ele mostrou sem querer a vida da casa dele pra nós, galera, que ele sempre fala, ele tem dinheiro, tem sei o que. Mano, Deus ou livre. Deus ou livre. Mano, queria eu ter... Nossa, mano. Se eu tivesse aquela casa lá, mano, pagava minha vida inteira, velho. Fala demais, mano, não faz nada, né, Pedro? Por quê? Na moral, na moral, fica só assim. Mas o que é isso, Estou bravo, agora fiquei bravo contigo, fiquei bravo contigo. Vou defender o Adriano. Não, não é massa. Não, quer beijar na boca? Vem beijar, então. Que isso? Oi, Estou, que é isso? Me beija com raiva? Me beija com raiva, me beija... Oi? Moleque, eu não vim com nada, vocês não são? Eu não tenho nada. Nossa, pega-te, pega-te, sua safada. Vai, Pedro, sua safada. Eu tenho medo desse cara, Adriano. Na moral, eu acho que esse cara é gamer. Eu acho que ele joga o jogo o dia inteiro, mano. Não, ele deve ser muito jogador. Ele não deve fazer mais nada, além de só jogar joguinho, mano. De verdade. Mas ele é muito gamer? Muito, velho. Galera, essa piada aí, vocês vão ficar usando ou vão dar os créditos pra mim? Ou não? Ai, 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 moçã... Coitada, mano, coitada, né? Mas, Jota, fala pra ele que ele não criou nada e quem trouxe ele pra cá foi você, velho. Fala isso. Nossa, você viu, né? Você viu, velho. Cala a boca! Fala, moçã... Eu tô brava, Pedro. Fica quieta. Fica quieta, sua safada. Mano, eu não tenho mais nada, mano... Mano, eu tô ferrado. Quem vai morrer primeiro, então? Eu tô ferrado. Eita, pega! Eu tô ferrado, mano. Que exatinha foi essa, mano? Olha aí o panguana aqui, meu Deus do céu. Voltei. Pronto. Respeita, 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 Adriano. Não gostar, respeitar. O Adriano, ele fede a Totô. Você é mendigo, mano. Nossa, eu tenho... Ai, ai, ai. Não, mendigo sou eu. Verdade, barbudo, feio. Pelo menos alguma coisa ele acerta, né, mano? Mano, alguém me tira daqui, por favor, mano. Pô, vou ficar devendo, meu querido. Que que aconteceu aqui? Ah, mano, eu tô ficando puto. Toda hora tem um desgraçado que me dá uma flechada quando eu chego ali. Esse youtuber deu um rage. Mano, eu tô falando sério, eu tô falando sério. Quem é o desgraçado que fica esperando aí de camper? O Stux... Não sou eu, juro. Cara, se falar que sou eu duas vezes, mano, é mentira. Duas vezes eu sou eu duas vezes. Eu vou dar, eu vou dar spawn point lá em cima agora. Ah, não. Mano, se der spawn point é feio, velho, de verdade. Ah, qual é a me jogaram lá pra cima. Mano, cadê vocês, mano? Eu quero matar vocês. Mano, Stux. Não fui eu. Mano, o Pedro vacilão, caramba. Olha o chat. Nossa, eu, velho, não sei com quem... Pai, Stux! Ai, eu caí também. Sou malacraia. Você não é! Pai, Stux, é sério, mano. Aí estraga. Parei, parei. Não, não, parei, parei. Aí estraga, né? Mas no teu vídeo, tu pode fazer. Ah, mano, eu não sei qual bagulho que bota. Bagulho que bota? É, eu tô tonto. O que é isso? Mas o que é isso? Adriano. Aj. Oi, Adriano. Corno. Oi, baby. Corno não, que até pra ser corno tem que ter mulher. Ai, para no fã. Caraca, mano. Caraca, J. Mano, na moral. O Adriano, o Adriano, ele... Tem que aprender a ser humilde agora, Adriano. É um engraçado que tá parado ali. É um estuque, seu burro. Você me respeita, você me respeita, respeita. Você disse não gostar, respeitar? Não, eu não falei nada. Quem falou contigo? Alguém falou com a J? Não, não, Stokes. Você é muito retardado, ridículo, velho. Ridículo. Nossa, eu vou te focar agora. Eu vou te focar. Não fui eu que te matei agora. Não, foi a Xuxa Meiguel. Nossa! Você não fala da Xuxinha. Para, J. Falou. Aí, J. Na moral, o meu vídeo agora vai ser só pra comer esse teu bumbum gordo. Que isso? Que isso, macho? Que isso, mano? Gente, esse vídeo tá... Eu quero, eu quero. Mano, esse vídeo tá... Esse vídeo tá tenso, velho. Tá tenso. Pedro, eu tô me desculpando. Não, vocês estão instagramando a minha visão. Pedro. Ah, estragando a minha visão. Ah, vocês estão instagramando a minha visão. Ah, estão instagramando a minha visão. E eu caio sozinho. Você respeita, por favor. Respeita pra você... Mano, olha quem já tá lá no finalzão. Mano, o Pedro, cara, ele não tem pudor, mano. Eu vou ter que fazer uma escada... Uma escada? Não, esse escada não é de outra pessoa, tá ok? Fazer uma... Uma espiral, mano, maior ainda, Pedro. Sim. Mano, o Pedro... O Pedro não tem, tipo assim, não tem entendimento da vida, aparentemente. Ele não tem discernimento, né, Jota? Não tem discernimento. Cernimento, não tem esse negócio aí, mano. O que é que vocês respeitassem o meu amigo Adriano? Mano, o Adriano. O Adriano tá me ouvindo ou não tá? O Adriano tá triste, ele tá quietinho. Adriano, eles se deixaram triste, mano? Não. Nossa. Ele falou, xô, né? Agora deixou. Agora deixou. Agora deixei. Agora eu deixei ele triste. Agora eu deixei ele triste. Não, cara, para. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, então. A meta é deixar o Adriano triste, né, mano? É para alopar? É para alopar? Todo mundo tá vindo na minha? Todo mundo tá vindo na minha? Não, eu quero ver tudo na rede, eu quero ver tudo na rede, mano. Não, na rede não, só vou fazer assim, ó. Mano, mano. Eu não fiz nada, Adriano. Mano, como é que o velho sabe fazer esse tipo de coisa, hein, mano? Na boa, hein? Cara, chamou de old school, mano. Não deixava. Ô louco, mano. Ele não é velho, mano. Ele é old school, velho. Mano, chamou você de velho barbado, mano. Velho barbado. Não sei não, até tirando isso mesmo. Ô, Adriano, assim, tipo assim, quando você nasceu, você lutou na guerra, na segunda guerra? Quando ele nasceu, ele já era velho, mano. Mano, pera aí, rapidinho. Rapidinho, o meu espiral tá com defeito, mano. Ah, não. É verdade, não tem bloco. Ué, fazer o quê? Vai ter que pôr, mano. Ah, aí, é por causa disso que abriu. Você tem que criar, mano, aí, entendeu? É, é. Não, não, também abriu, também em dezembro, já. Ô, meu God, eu errei. Ah, eu vi alguém se jogando aqui no fim do mundo. Mano, eu vi o Adriano ali. O Adriano é muito mongol, mano. Olha, ele tá com defeito. Mano, não é, mano. Tem que criar, eu sabia. Ali você tem que... Ô, não gostei, não gostei, AJ. Não gostei. Não, sério, você tá tirando o cara, se o cara não sabe jogar o jogo, velho. Ô, o cara é mó velho. Tu respeita, mano. Respeita os meus 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 meus. Você vai deixar, Adriano, os youtubers se xingar? O cara ali tá quase sendo bombificado. Mano, sem cara nenhuma. Olha a cara do Stux, mano. Eu acho que a natureza já zoou ele bastante. O cara que pegou as árvores pra fazer a árvore de batal na... Mano! A árvore de novo, né, mano? Foi ele que quebrou as árvore, mano, pra fazer a árvore de batal. Acho que a natureza já zoou bastante o Stux, cara. Nossa, Stux. Nossa, mano. Falou que sua mãe sofreu, mano. Aí falou da mãe, aí não gostei. Aí não pode falar da mãe, ô, Pedro. Desculpa, desculpa. Que isso? Mas o que tanta água é essa aqui? Mas o que é isso? Água? Tanta lava e água e tudo, mano. Me respeita, Jato. Tô falando contigo? Ô, Adriano. Fala, Emilio. Caraca, bravo. Você namoraria com o Stux? Eu? Nunca? Mó cara de sujo? Nossa, mano. Cara, essa aí eu nunca tinha ouvido não, mano. Cara de sujo, mano. Não, essa aí eu já ouvi da minha mãe também. Nossa. De mim também. Ai! Mano, não aguento mais fazer esse espiral, velho, tá ligado? Toda hora tem que ficar... Então sai do vídeo, sai do vídeo, sai do vídeo, sai do vídeo. O cara bota dois quilômetros de espiral, mano. Sai do vídeo, sai do vídeo, sai do vídeo, sai do vídeo. Pode sair, pode sair. Tá reclamando? Sai do vídeo, sai do vídeo. Eu criei o mapa. Ninguém criou o mapa. Ninguém criou. Ninguém falou assim, ô, Stux. Vamos criar uma série massa. É, porque ninguém tem essa ideia bota, né? Mas, então, tipo, ô, Adriano. Por que que o corno chama de corno? Por que que o corno chama de corno? Não, gente, vamos ficar quietos aqui nessa parte pra eu poder cortar essa... Oi, tudo bom? Não, beleza, vai falando aí, vai falando aí. Vai falando. Pode falar? Tá. E tua galerinha do vídeo? Não, 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 não fala, não fala, não fala, não fala. Não fala, mas vai falando. Então, galera, é o seguinte, mano. A gente tá aqui jogando. Não fala, não fala. Olha, se falar, gameou. Gameou. Se falar, gameou. Ai, mano. Se falar, gameou. Uh, Stux. Eu tô chegando no final. A gente pode usar Enderpeel? Não. Prevido. Beleza. O AJ tá usando, só pra avisar. Ai, ai. O AJ tá usando, né? Não, Miguel, que tá doente, então. Mano, você entra no flash, eu não via flash ainda, mano. Se tivesse vindo flash, eu ia infernizar a vida de vocês, mano. Eu entendo. Ah, ele vai infernizar. Nossa, vida. Ai, my name is, velho, e eu vou infernizar sua vida. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Não deu nem 20, mano. Quem ganhou? Não deu nem 20, mano. O Noob ganhou. O Noob. Tá vendo, galera? Galera. A gente... A gente... Olha. Quer ver quem tá cansado do vídeo? Quando quer terminar o vídeo assim, ó. Não é, mano. Não quero. Eu quero ver quem vai ganhar agora, o segundo. Não é, não. Sabe o que que é? Sabe o que que é? Isso aí é só pra parecer que ele ganhou no vídeo de todo mundo pra ganhar a esqueletinha. Ai, verdade, mano. Mentira, mano. Ih, olha lá. O senhor Pedro... Dele do Pedro. Dele do Pedro. Por quê? Pedro, foi boa. Pedro, ganhamos. De verdade, acabou de acabar. Acabou de acabar. Então, Strux, eu só queria falar uma coisa pra você, mano. Eu queria que você... Você. É Angelo. Não é eu. Eu. Namoraria com Adriano. Meu Deus. E agora? Ai, cala a boca, velho. Pedro. Pedro, isso daí não pode, mano. Jesus não gosta dessas paradas aí, mano. Vou fazer uma besteira aqui, hein. Ih, vou fazer a besteirinha. Ih, não. Tira pra fora, não, mano. Se tu tirar pra fora, não é friend family, mano. Meu irmão, isso aqui é family friendly. Cala a boca aí, meu irmão. Cadê o Adriano? Tô morrendo aí, meu irmão. Mentira, tá ali, mano. Ah, Pedro, tu já terminou o bagulho. Tu veio aqui só pra me sacanear. Então vai também, eu vou procurar. Galera, eu vou... Mano, na moral, mano. Meu Deus, velho. Ô, AJ, tu tá culpa da AJ? Mentira, mentira. Eu tô de boa. Se o AJ não tivesse ganhado aqui. Olha o mapa, velho. Que isso? Caraca, o mapa tá muito zoado. O AJ estragou o vídeo de todo mundo. Mano, os caras tão papelando o vídeo, mano. Mentira. Não, AJ estragou, velho. Eu acho que tu tá papelando o vídeo. Eu acho que tu tá papelando muito. Caraca, mais eu gravo essa voz. Mas é isso. Mano, cara. Ih, não grava então. Mano. Que isso? A televisão vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Tinha muito like. Aí, agora também. É, like no vídeo de todo mundo. Tamo junto. Se tu sair desse vídeo agora. Se tu sair desse vídeo agora. Se inscreve, se inscreve. Pedro, tu não vai gravar mais com ninguém, mano. Nossa, mano. Se inscreve, galera, no meu canal. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nossa, galera. Não, beleza. Falou, galerinha. Falou. Falou, galera. Tchau, tchau. Muito like. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau.